Oi gente, e depois de muito tempo, finalmente eu voltei com esse episódio, eu vou tentar Só porque eu fiquei tipo, muito tempo sem postar, eu vou tentar fazer esse vídeo bem grande Não quer dizer que eu vá conseguir, mas eu vou tentar né, nem que eu fique aqui por muito tempo gravando, mas eu vou tentar É o máximo que eu posso fazer, eu não vou conseguir terminar esse episódio hoje, mas vamos tentar Pelo menos fazer o encontro dele hoje, eu não sei Tudo depende, eu não sei nem em que que eu parei, então bora ver onde eu parei O Alex e a Rosália tem planos para você, encontra-se e conheça o plano maquiavélico Ah, então é isso, eu já fui, nossa, não lembro nem onde eu tinha feito já, então vou procurar aqui né, e já volto Parece que ela é bem dinâmica, não é tão mal assim O dinamismo é bom, mas não é tudo, temos que ser pedagogos também Talvez, mas não existe pedagogia sem um pouco de autoridade, você deveria pensar bem nisso Tome na cara né Eu não sei do que eles estão falando, mas com certeza a diretora não parece estar satisfeita com o trabalho do professor Faraze O melhor é eu ir para a sala de aula antes de passar por uma imitação da PEG Ir para a sala? Ah, ok Eu pude perceber depois que a Rosa e o Alex estavam super ocupados Parecia que eles tinham passado muito tempo escrevendo algo que eu não tinha nada a ver com as aulas Que não tinha nada a ver Quando eu perguntei o que estavam fazendo, eles respondendo que era uma lista para levar ao shopping no final de semana Eu não acreditei muito O Kentin e a Umbre estão brigando Estranho Menos 10 Ah tá, eu não tenho menos 10 com o Kentin não Eu entendi logo que era você, visto que você se deu conta do próprio erro Eu pensei que poderíamos tentar algo eu e você Hein? Aí do que você está falando? Não se faça de bobo Eu estou prestes a te perdoar por ter quebrado meu celular Você não precisa se preocupar com isso Foi a idiota da Trixie que pagou Nossa Quer dizer que além de louca, você continua se aproveitando das pessoas Eu não estou entendendo Como você pode ter me escrito esta carta e me falar desta maneira? De qual carta você está falando? Essa Ah, a carta, esta carta A Umbre balançou um papel no rosto dele O Kentin olhou para o papel durante alguns instantes Antes de cair na gargalhada Eu não sei quem te escreveu isso Mas ou ele está rindo de você ou ele gosta de sofrer Nossa senhora Mas a carta está falando do meu jeito de beijar e tudo Opa, não tenho nada a ver com isso Ainda bem A Umbre foi embora rapidamente vermelha de vergonha O Kentin foi para o outro lado ainda gargalhando muito Você viu Trixie? Nossa, o plano deu certo Eu acho que eu não tenho todos os elementos para entender o que está se passando Espera, eu te explico Eu e o Alex estávamos indignados com o que a Umbre tinha feito com você Engraçado que o Alex fala isso e quem responde é a Rosa, mas tudo bem E sabemos que você não iria se vingar Porque você ainda se sente culpada com a decisão do Nathaniel Ter saído de casa, né Para falar a verdade eu nem tinha pensado nisso Então elaboramos um plano maquiavélico Decidimos escrever uma falsa carta de amor anônima para a Umbre E vai saber porque aquela tonta pensou logo no Kentin Talvez ela o ame secretamente Não, a Umbre está apaixonada pelo Cachéu há muito tempo Mas ela já beijou o Kentin Talvez seja por isso que ela tenha pensado nele Hein? O Kentin é a Umbre? Sim, é complicado O Kentin queria ser vingado que ela tinha feito no passado Antes dele entrar na escola militar Eu não sei como beijar alguém pode significar uma vigança Eu também não entendo, Alex Até hoje eu tentei entender isso A não ser que a pessoa beije muito mal No começo a Umbre não o reconheceu Depois o Kentin a rejeitou Bom, eu sei, é um pouco estranho como vingança Na verdade isso não faz o menor sentido como vingança Verdade, estranho isso Mas confesso que está decepcionado com o Kentin Algumas vezes é complicado entender o coração dos outros Mas ele nunca foi apaixonado pela Umbre Quem sabe? Eu não quero acreditar nisso Eu preciso falar com você Comigo? Com ele, né? Eu tenho sorte de ter amigos que se preocupam comigo Mas eu acho a vingança da Rosa e do Alex um pouco ridícula Não Chegou a hora de ir para casa Voltei no final de semana animado Eu não vejo a hora Olá, querida Olá, papai Você não me contou quanto você tirou naquele exercício sobre a industrialização? Você tirou nota boa? Oh não, eu devia ter imaginado Eu não consigo contar para o meu pai o que aconteceu E não quero vê-lo metido nisso Ok Trixie? Na verdade o professor não nos entregou ainda Ah certo, eu tenho pouco tempo mesmo Você me dirá então? Digo sim Espero que ele esqueça a existência deste maldito exercício Mas eu acho que eu não devo sonhar muito Ele esqueceu porque você não falou mais disso? Durante o resto da semana Eu não parei de pensar no que aconteceria no final de semana A espera foi longa, mas aqui estou eu Acabaram-se as aulas, agora é shopping e pet shop O Alex e a Rosália já estão ali Eles estão me esperando Comprei um ticket de ônibus por 10 reais Uma passagem Olá Oi Está pronta para a melhor ida ao shopping de toda a sua vida? Haha, digamos que sim Muito bem, então vamos Vambora B32 O traje não é tão longo O trajeto, meu Deus A última vez em que eu vim aqui Eu encontrei o Deike Alete Talvez encontremos outros conhecidos Começamos por 11 Eu gosto muito de comprar algumas joias Mas eu não conheço bem este shopping Eu gostaria muito de comprar algumas joias Mas eu não conheço bem este shopping Vocês sabem em qual direção eu devo ir? Você pode ir na loja Claras Ok, eu te sigo Hum, tem certeza de que estamos no lugar certo? Bem sim, por quê? Não podemos dizer que isto aqui são joias Você acha que é de má qualidade, hein Rosa? Digamos que sim, um pouco sim Podemos ir em outra loja para ver Será melhor mesmo Nem um pouco direta Eu tenho que ir na loja Julien's Há séculos que eu não vou E para você o que significa séculos? Pelo menos 3 semanas Nossa Vamos, agora vou deixar as joias para lá Eu não vi nada de especial Ok, vamos na loja Julien's então Ficamos por meia hora na loja Julien's Enquanto o Alex provava as roupas que tinha gostado O que significa metade da loja, tá? Ah, ok Você escolheu lindas peças Alex Mas não é bem o estilo que eu prefiro para um rapaz Nem todo mundo pode ser um adepto ao look vitoriano Hahaha, posso dizer que é até raro Eu tenho certeza de que combinaria bastante com você Trixie Eu não sei Inclusive você conseguiu escapar até agora Mas acabou Chegou a hora de comprar um traje para o seu encontro Não chega a ser uma obrigação É realmente frustrante fazer compras com você Eu e a Rosália podemos dar uma olhada no seu lugar Ó, boa ideia Cada um de nós irá te propor um traje Você só vai precisar escolher o seu preferido É um método estranho Mas eles parecem tão felizes Quanto se alguém tivesse entregue um cartão de créditos Ilimitado para esvaziar as lojas Se isso te deixa feliz Legal Nós entramos em acordo sobre o orçamento Eu não estou com muita vontade de entrar em falência Por um pseudo encontro amoroso Um pseudo Nós encontramos daqui a uma meia hora Se você preferir É melhor se você tiver uma surpresa Ok Mas Nós nos encontramos onde? Eles foram embora antes que eu pudesse terminar minha pergunta Ah, são desgraçados Aquelas duas garotas ali Não acredito Eu acho que são A Melody e a Bia Eu não sabia que elas eram tão unidas ao ponto de saírem juntas Ó, o que você está fazendo aqui sozinha? Ah, eu não estou sozinha Eu estou esperando a Rosália e o Alex Que tristeza ser obrigada a inventar amigos imaginários Acredito no que você quiser Eu não estou nem aí Tome na sua bunda Puxa vida, a Melody não me suporta mesmo Ela está calada me olhando de cara feia Melody, você não acha que deveríamos conversar? Eu não estou com vontade de conversar com você Nossa, que nojo Você ouviu? Ela não está com vontade de conversar com você Eu entendi muito bem Obrigada Você deveria ficar fora disso tudo, Bia Não é problema seu Você não manda em mim Eu faço o que eu bem entender Ah, tá Melody, nós nos dávamos bem Por que você está zangada desta maneira agora? Você sabe muito bem Você fica o tempo todo atrás do Nathaniel Você está sabendo que eu ajudei um pouco recentemente? Eu soube sim Coloque-se no meu lugar O que você teria feito se eu tivesse deixado o Nathaniel na mesma situação? Eu nunca me perdoaria É verdade, mas o Nathaniel ficou zangado comigo no princípio Mas depois ele me perdoou Eu não vou ignorá-lo por sua causa Tome Podemos muito bem ser próximos, não? E você quer saber? O Nathaniel nunca me interessou Você não precisa ficar com ciúmes Independente do que você disser aqui Nicole não Meu Deus, eu estou falando como se é minha prima Desculpa Independente do que vocês responderem aqui, galera Aumenta o lovião com ela, entendeu? Vai aumentar e ela fica de boa E como a minha conta aqui é cachete Então eu vou responder essa Mas Nathaniettes podem responder qualquer uma Qualquer uma que vale, tá? E você quer saber? O Nathaniel nunca me interessou Você não precisa ficar com ciúmes Verdade? Sim Não dê ouvidos para ela, Melo Ela está tentando desviar sua atenção Pela madrugada Cala a boca, Bia Capucine Fala o nome dela em francês Eu sei que eu fui injusta com você Mas entenda, o Nathaniel conta muito para mim Às vezes eu acho que eu exagero Só às vezes, Melo Você exagera sempre Eu entendo Mas é melhor conversar sobre isso calmamente Do que ficar guardando para si mesma Você, não acha? A Melody suspirou enquanto a Bia revirou os olhos Você tem razão, Trixie Eu fui longe demais Eu te peço desculpa Desculpas aceitas Eu não gosto da ideia de ficarmos sem nos falar, sabe? Igualmente Bom, vamos agora Eu tenho que comprar algumas coisas Nos encontramos na escola, Trixie Boas compras Obrigado Até mais tarde Que bom que tudo foi resolvido Só que Só espero que a Melody não faça a máscara feia para mim Após a discussão Eu confesso não verá a hora de encontrar a Rosalia e o Alex Trixie Ah, vocês estão aqui Nós escolhemos para você dois trajes bem diferentes Escolha o traje que você prefere Iremos devolver o outro para a loja Ok Rosalia me propôs uma blusa azul e o Alex um vestido preto Vestido é para o Armin Meu segundo love é o Armin? Não sabia Ok E o primeiro é o Castiel, tá? Eu vou ficar, como eu me conto com o Castiel? É o azul Eu escolho o seu, Rosa Sinto muito o Alex Mas é realmente esse que eu prefiro Não tem problema Vou tentar fazer melhor da próxima vez Hum, eu não tenho certeza de que teremos uma próxima vez Eu confesso que é raro eu te dizer isso Mas parabéns por sua escolha Meu Deus, Rosalia Obrigada Mas você não é muito objetivo Não é mesmo O Alex foi entregar o traje na loja e eu remolcei a Rosa Nós passeamos por algumas lojas antes de voltarmos para casa Eu tinha acabado de me arrumar quando a campainha tocou É para mim, deixa que eu abra a porta Eu preciso ir, não quero que meu pai ou minha mãe abram a porta Eu fui embora rapidamente gritando alto Até logo, porra Está com pressa em me ver? Não, não Quer dizer, talvez Mas enfim Trixie, bem que você poderia ter deixado seu amigo entrar Mãe, pai, por que vocês saíram? Esse jovem teve a gentileza de te procurar aqui O mínimo que poderíamos fazer era falar com ele Meu pai não falou nada Mas não parece muito feliz, não Não parece não Eu me lembro de ter encontrado você no dia da visita à escola Exatamente Você se chama Cassi, não é isso? Opa, eu devo ter dito esse apelido na frente dos meus pais Eu pensei que o Castiel fosse engasgar indignado Mas ele se recuperou logo Não, eu me chamo Castiel Podemos saber onde vocês pretendem ir? Vamos ao pet shop Que lugar engraçado para marcar um encontro Todo mundo tem que parar de dizer isso Não, é um encontro Ah, é? Ô, filha da mãe Desta vez foi meu pai que quase se engasgou Hihihihi Bom, vamos embora É melhor Sim, vamos embora Mas não volte tarde Demais Até parece Sim, pai Eu acho que eu vou morrer de vergonha Eu tenho a impressão de que o seu pai não vai muito com a minha cara Eu acho que é difícil para ele me ver ao lado de um menino Fala sério Bom, vamos, bora Atravessamos o parque Não estamos tão longe assim Chegamos Olá, vocês sabem como o nosso pet shop funciona? Sim, seus animais são do abrigo da cidade Ah sim, eu me lembro Você veio com um outro rapaz Ele não sabia se adotava um gatinho ou não Você trouxe alguém mais decidido hoje? Eu não vim comprar um animal O que eu tenho já me basta Então, em que eu posso ser útil? Eu vou me virar sozinha Eu sei o que eu estou procurando Como preferir Não deixe de me perguntar se tiver alguma dúvida Eu não consigo entender como alguém pode gostar desses bichos Mas tem coisa mais inútil Você está exagerando Eles não existem para serem úteis Se quer saber Pois eu acho fofo demais Ok, gente Eu estava lendo aqui, né Para analisar Eu sei qual é a resposta da letra A Mas eu queria tentar entender Eu acho que eles erraram Eu acho que o certo Você está exagerando Eles não Eles existem Para serem úteis Se quer saber Ok Ou então Eles não existem Para serem inúteis Se quer saber Eu acho que é uma dessas duas Eu acho que isso foi um erro Mas enfim Você quer saber? Então você concorda comigo Que eles não servem para nada Tanto quanto um cachorro É E você? Você serve para que mesmo? Meu Deus É Eu concordo Você sabe muito bem Que eu estou certo Eu não disse isso Olha esses cachorrinhos Não te dá saudade De quando o Dragon Era apenas um filhote? Não Ter um filhote Não é nada fácil Ele chora Quando deixamos sozinhos Gosta de estragar o mobiliário E faz suas necessidades Na casa toda É exceto no lado de fora Você fala assim Mas tenho certeza Que vê-los te tocou Sim Quando me lembro Que eu colocava casaco Feito de chihuahua Para que ele não ficasse com frio Imagina a cena linda Boba Bom Eu vou tentar escolher Uma guia mais segura Desta vez Você quer que eu te ajude? A vendedora parece Querer te ajudar sempre É a letra B Tá bom galera? Se ela quer mesmo Talvez possa me ajudar Eu te deixo conversar Com ela então Ok Faça isso Eu me distanciei um pouco Enquanto o Castiel Foi na direção da vendedora Meus olhos bateram na coleira Para cachorro Tem uma rosa com folhinhas Tem até uma guia Para combinar Eu imaginei o Dragon Usando-as E segurei a risada De repente tive uma ideia E se eu comprasse a coleira Para fazer uma brincadeira Com o Castiel? Mesmo se custar caro Quero levar minha ideia Até o fim Não É essa tá? Não Que ideia Eu não quero gastar meu dinheiro Com uma bobagem dessa Não Você gasta o seu dinheiro Tá? Pagar 30 conto Eu esperei que a vendedora Terminasse de aconselhar O Castiel E me aproximei dele Silenciosamente Mas o que é que você Ah Sem pensar duas vezes Eu passei a coleira No pescoço do Castiel Hihihi Você acha graça disso? Bem Eu não pude deixar De cair na gargalhada Vale dizer Que combina bastante Com você Sim, claro Agora só precisa da guia Já que você diz Hihihi Eu continuei colocando A guia que combinava Com a coleira rosa Vira a imagem Olha que imagem maravilhosa Olha Nossa, ficou muito bonito Com o cabelo vermelho Agora que eu vi Olha que legal É, rapaz Os dois cabelos vermelhos Eu fiz de sacanagem Pra quem não entendeu Eu botei o cabelo dela Mentira Eu queria ter uma conta De cabelo vermelho Aí eu botei com o Castiel Aqui Você é uma criança mesmo, hein Ele se aproximou de mim Tentou me segurar Mas eu me desviei Calma Quando usamos uma coleira dessas Não podemos ser agressivos Você não pede por esperar O Castiel retirou os acessórios E foi pagar a nova guia Tommy, não esqueça Da sua coleira nova Você comprou mesmo Esse horror É um presente Não se deve recusar Além disso Você e o Dragon Podem prestar um ao outro Hahahaha Isso é impossível Eu sou extremamente generosa Eu tenho tudo O que eu preciso Podemos ir Agora ou você ainda Quer ficar aqui Babando na frente dos animais Não, está bem Podemos ir Nós saímos do Pet Shop Eu me despedi do Castiel E fui para casa Se bem que Nossa, já estão quase Beijando o Castiel Aqui nessa conta, né? Como o tempo passa rápido Foi legal Ver todos aqueles bichinhos Sair de lá tão feliz Uuuuh Então, como foi? É Eu acho que você chegou Muito tarde E no entanto Foram 10 minutos Antes do horário Que você tinha me dito Deixe-a em paz Ela tem direito De se divertir Eu contei meu passeio Aos meus pais Quando eu voltei A escola Estava consciente De que ainda iria falar Sobre o Pet Shop Não tem ninguém aqui Bú Meu coração Parou Hihi Gente, que bicho Te mordeu? Você quer me matar Do coração, rapaz? Não, estou treinando Treinando? Para conseguir assustar O Alex e o Armin Eles vão ver Que eu posso Pertubá-los também São dois contra um Vai ser mais difícil Do que comigo É um pouco infantil A reação Não, você tem razão Eles precisam aprender Uma lição São dois contra um Vai ser mais difícil Com eles do que comigo Né, meu rapaz? Você pensa igualzinho A um militar Ah, Melody Olá, Trix Tudo bem? É, tudo bem E você? Não podia estar melhor Havia tempo que eu não havia Estar Havia tão sorridente assim Ok Eu estou realmente feliz Por termos nos encontrado No shopping, sabe? Fiquei mais aliviada Em ter esclarecido tudo Talvez devermos fazer algo Entre meninas Não, como no meu aniversário Não foi? Foi legal Sim, por que não? Vamos pensar Vamos mesmo Eu te digo Se tiver novidades Aqui está nossa malandrinha Como? Você é insuportável Poderia ter nos dado notícias Mas Notícias do seu encontro Vocês são impossíveis Não houve nada de romântico Nessa história Mas conta Como foi Foi legal O Caxial comprou Uma nova guia Para o cachorro E? E o que? Não me diga Que vocês não se aproximaram mais Foi um passeio entre amigos Nada mais Podemos ser impossíveis Mas você é mesmo limitada Ou cega Por que cega? Paramos de falar Ao ouvirmos passos Hum É a Bia indo embora Será que ela estava próxima Há muito tempo? Deveríamos sair daqui Não tem jeito Para conversarmos tranquilamente Nessa escola Ah Eu estava justamente Te procurando Verdade Nathaniel Eu queria te dizer Que eu voltei ao pet shop Este final de semana Poderíamos ter nos encontrado Eu fui com a Ambre Ela ficou contente Sim Ela deveria estar nas nuvens Eu tomei a decisão Adotei um gatinho É uma gata birmanês Fêmea O nome dela é Branca Ela é super carinhosa É blanche Se não me engano em francês Fico feliz por você A gatinha vai trazer alegria Para o seu novo lar Sim Além disso Não vou Vou ter outra coisa Para fazer do que estudar Ela já começou A arranhar os móveis Ah É normal Ela é novinha Você tem que educá-la um pouco Sim claro Mas é difícil Ficar zangada Ela é tão adorável Com certeza Pelo jeito Você não se arrependeu Hein Jeito nenhum Terminar a conversa Olha quem está aqui Há séculos Eu não vi a Peg Ela estava conversando Com a Bia O que será que elas duas Estão falando Eu me aproximei Discretamente Como quem não quer nada Você vai dizendo Que não vai publicar A minha informação Não chega a ser uma novidade É só um namorico Entre estudantes Ninguém se interessa Por isso Pelo contrário Eu acho que muita gente Ficaria interessada Que eu saiba Não é você A redatora-chefe Do jornal Deixe-me em paz Agora Mas E eu que pensava Que você iria gostar De perturbar um pouco A Trixie Pelo que eu entendi Ela não foi muito gentil Com você Nos últimos tempos Não acredito A Bia deve ter Contado para ela Toda a história Toda a conversa Que eu tive há pouco Com a Rosa e o Alex Suas informações Não são seguras E eu já me deixei Enganar pela Debra Não estou com a mínima Vontade De seguir rumores Novamente Como uma tonta Agora se você me der licença Eu gostaria de ir Para a minha aula A Bia deu uma pisada Forte no show Antes de dar meia volta E ir embora A Peggy Deu um suspiro Desanimada Sem pensar duas vezes Eu fui na direção dela Gentileza Su Que acabou de fazer Hein? Imagino que antigamente Você não hesitaria Em publicar no jornal Da escola Tudo que a Bia te falou Os seus pseudo Encontros com os rapazes Da escola Não são tão interessantes Assim Não iria agregar valor Ao jornal Um Digamos que não é Da conta de ninguém Era isso que você queria me dizer? Na verdade não Por falar em jornal Por que não saiu um novo número? Eu não tenho mais o que pensar no momento Posso ir agora? Oh é Sim, claro A Peggy pode falar O que A minha vida privada É sem interesse Mas eu tenho certeza De que o fato De ter sido punida Pela diretora A fez pensar duas vezes Agora Onde eu coloquei Você perdeu mais alguma coisa? Oh não é nada É apenas algo Para o meu grupo Eu vou me lembrar Você precisa de ajuda Haha Eu não estaria tão certa Se fosse você Não cheguei embora Em boa hora Hein? É a letra certa As vezes eu tenho a impressão De que você me entende Cada vez mais Digamos que eu aprendi A te conhecer melhor Com o tempo Olá Armin Oi É de fato Meu loveão mais alto Era com Armin Não era com Era com Armin E com Quentina Sei lá Você sabia que o seu irmão Me levou para visitar Umas lojas Este fim de semana? O que você fez Este fim de semana? Uma pena que não nos encontramos Neste fim de semana Letra B O que você fez Este fim de semana? Oh nada especial Eu joguei bastante E você pelo que eu soube Foi ao shopping com o Alex Eu não tive outra saída Ele fez equipe com a Rosália É impossível recusar Que azar Você nem imagina Como eu te entendo Tudo bem Não é o fim do mundo É sempre legal Sair com os amigos Nada disso entre nós Eu te entendo Haha Você está exagerando Não acha? Não Tadinho Você? Quanto tempo? Estava me evitando ou o que? Não Pelo contrário Estava te procurando Nosso encontro te marcou? Eu só queria saber Se a coleira nova do Dragon Ficou legal Você não me diz que não Hahaha Você até acreditou Que poderia me passar Um laço no pescoço Se eu não me engano Na verdade Era uma coleira e uma guia Não um laço Mas tudo bem Ele se aproximou de mim Ele estava tão perto Que meu coração começou A bater forte É a mesma coisa Não Saiba que sou eu Que tomo a iniciativa Neste tipo normalmente Está fazendo calor De repente Tenta se lembrar No futuro Taba de passar roupa Ah tá Não me chama assim Meu querido Porque logo logo Eu vou ser tua namorada Tá De novo Pela terceira vez Que já Duas contas minhas Chegaram e beijaram Castiel Essa vai ser a terceira conta Só pra contar Eu posso sair da escola agora Uuuuh Com toda a saída E volta ao pet shop Porque fiquei com vontade De pedir aos meus pais Para adotar um pet também Eu tenho que convencê-los E sei que não vai ser fácil Eu estava pensando Como iria pedir Um animal de estimação Quando os meus pais Bateram na porta Do meu quarto Podem entrar Boa noite Boa noite Boa noite E o seu dia correu bem Sim Tudo bem Vamos jantar Você vem Esperem Eu gostaria Eu gostaria de pedir algo O que Vocês viram que eu fui Várias vezes ao pet shop Nos últimos dias Sim Opa Pela cara que ele fez Eu sei Já que vai dar merda Não vai dar certo Eu me considero Grande o suficiente Para cuidar de um animal De estimação E Eu gostaria de adotar um gato Eu gostaria de adotar um cachorro Eu gostaria de adotar um coelho Eu daqui Eu quero um cachorro Literalmente Você já sabe que pensamos Sobre o assunto Trixie Cachorro é algo Extremamente trabalhoso Tivemos sempre Passear com ele E não deixá-lo Muito tempo Sozinho em casa E eu nem te falo Dos gatos E com veterinário Do que é Do que é ter um cachorro Significa durante as férias Mas sim Eu Não insisto A resposta é não Você fará o que for O que bem entender Quando for independente É que nem aqui em casa Eu quero ter o cachorro Ninguém me deixa ter o cachorro Mano Dá vontade de sair de casa Só pra ter o cachorro No momento Somos nós Que estabelecemos as regras E não queremos animais Nesta casa Eu quase não falei nada Meus pais Estavam intransigentes Eu continuei tentando Durante vários dias Mas não adiantou nada Deixa pra lá Pelo menos eu tentei Mas estas idas ao pet shop Não me ajudam Ficar mais atento Às aulas Chegou a hora De dar a volta Por cima Uau Por que que eles estão reunidos Rapazes estão discutindo algo Olá Trixie Você não imagina o que nós fizemos Este final de semana Nós? Você quer dizer Vocês quatro? Ouvimos falar da gatinha do Nat E acabamos nos deixando Influenciar Eles decidiram ir ao pet shop Confesso que você gostou De ir conosco Alex E como eu era o único Que conhecia o caminho Eu me propus a voltar lá Para mostrar para eles Foi excelente Graças a você Eu encontrei o Rocket É... Rocket? Meu Ferred E eu pude adotar o Cookie Eu olhei para ele Sem entender É um cachorrinho Eu tive que pedir autorização Aos meus pais Meu pai disse que era Uma boa maneira De adquirir senso de responsabilidade Que coisa Vocês todos tem um animal agora Eu me sinto ainda mais frustrada Por não ter um Exatamente Eu não tenho Está fora de cogitação Que eu cuide de um Ferret O Ferret é com toda certeza O bicho que mais fede no mundo Seu nariz é muito sensível Meu irmão A verdade é que eles não tem Um cheiro agradável A branca é limpinha Ei, não se vanglorie tanto Senhor representante Deveríamos organizar Um encontro junto Já imagina o combate A rainha branca versus Rocket Tenho certeza de que seríamos Os vencedores A rainha branca? A sua gata branca Me fez pensar na rainha branca Ou seja Na Emma Frost Eita X-Men Já ouviu falar? Não, desculpe Pô, Nathaniel Mas se você tem que Sério, Nathaniel Nunca ouviu falar de X-Men Mas você tem que conhecer Eu vou te emprestar Um jibi Se você preferir Assim, sabe? Com todo prazer Fico tão feliz em ver O Nathaniel Com este entrosamento Todas as mudanças Foram realmente benéficas A diretora fez um anúncio Puxa, cheguei tarde demais O que foi que ela disse? Eu não sei Eu estava desenhando Em uma sala E não ouvi direito Porra Oi, Trix Você ouviu a novidade? O que que está acontecendo? Diga aí, diga aí Parece que temos Um novo professor na escola Ah, é mesmo? Pelo que a diretora falou É o professor de ciências É a professora Estranho que ninguém Falou nada antes É o tipo de informação Que a Peggy adoraria Falar primeiro Eu acho que ela não está Muito animada Em ser jornalista Neste momento É um novo professor Agora eu poderei Prestar mais atenção Nas aulas Quem sabe? Não Terminar o episódio Ok, deu pra terminar o episódio Que maravilhoso Então a gente se vê, galera No próximo episódio Episódio 25 Reações Químicas Eeeeeee Pois é Eu demorei Mas eu trouxe o episódio Eu finalizei o episódio Então, olha Que coisa boa, né? Que coisa boa Pelo menos eu terminei o episódio E agora Não se preocupem Ah, eu vou tentar Vou semana que vem Trazer de novo amor doce Porque eu tenho que me acostumar, gente Demora muito Porque Só uma rápida explicação O que que está acontecendo? Eu voltei pra faculdade Antigamente Eu saía É... Eu saía de casa Uma hora da tarde Pra ir pra faculdade E voltava Seis horas Hoje Está acontecendo o que? Eu estou saindo uma hora E estou voltando Quase sete e meia Então, quando eu chego Eu já estou totalmente desanimada Com fome Cansada Suada E eu já não teria mais ânimo Pra gravar É isso que está acontecendo Mas eu vou tentar arranjar ânimo No meio da semana Aí Pra me ver se eu consigo gravar Mais vídeos Pra vocês Porque eu não posso ficar parada Porque vocês gostam de mim Eu não sei Por que vocês gostam de mim Eu não sei Tudo bem Eu sou chata Eu admito Eu não sei porque vocês me amam Mas vocês gostam de mim Também gosto de vocês Vocês são legais Eu sou chata Eu não entendo essa Compatibilidade de vocês comigo Mas enfim Vamos continuar, né? Vou tentar semana que vem Continuar com a Moldoce Episódio 25 Vamos ver se eu consigo Mas qualquer coisa Eu terminei o 24 já Então, né? Espero que vocês tenham gostado E bom É isso Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente